Cinco pessoas foram esfaqueadas esta manhã num centro comercial em Manchester, no Reino Unido. De acordo com a polícia local, não há vítimas mortais, os transportes na zona foram parados e o centro comercial foi evacuado. O principal suspeito, um homem com cerca de 40 anos, foi detido pelas autoridades britânicas com um taser. A Unidade de Antiterrorismo da Polícia de Manchester está a investigar o caso. Música Música